Boa tarde, nesta segunda-feira, 19 de setembro, arrancou um ano letivo 2022-2023, com 131 mil alunos, 6.500 professores. A rotina familiar volta ao normal. Especialistas afirmam que a participação da família na vida escolar do aluno é muito importante, pois isso traz segurança e confiança para que o aluno desenvolva no processo de aprendizagem. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, o nosso tema de conversa é Educação e Família. Por isso, nós convidamos dois docentes, pessoas ligadas à área, pais encarregados de educação. Temos aqui o professor de inglês e também é professor aposentado, Guilherme Vieira Lima, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Muito boa tarde, Dair. Boa tarde a todos os caros espectadores. Neste novo ano letivo, a todos os nossos melhores votos. E também, pronto, é encarregado de educação, não é? Exato, exatamente. E conosco também temos Cristina Brito, que é pedagoga, é professora da escola secundária Jorge Barbosa, quem cumprimentamos e também é mãe encarregada de educação. Sim, sim. Boa tarde, é verdade. Estar aqui é um grande prazer para falarmos de um tema tão importante que é a família e a escola. Exatamente. E ao longo deste programa vamos ter a participação de Enrico Varela, que é sociólogo. Mas você também pode participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714. Este número que aparece no seu ecrã. É só dar um toque para este número. A nossa assistente vai entrar em contato consigo. E depois, 6h20 da tarde, vai poder dar a sua opinião sobre este tema, participação da família na vida escolar do filho, do educando. E também pode deixar os seus comentários na nossa página no Facebook. Este programa é transmitido aqui na TCV, na TCV Internacional, através do portal rtc.cv. É só clicar ali, TCV Live ou TCV Direto, vai poder assistir este programa. Hoje, o nosso tema de conversa para este início do ano letivo é Educação e Família. E nós conversa, terceira, na nossa língua nacional, vamos começar primeiro para o professor, portanto, Guilherme Vieira Lima. Especialistas de dizer que meninos, quando estão entrando naquele primeiro dia de aula, estão todos animados, contentes, com vontade de aprender. Depois, este chat, este mostra aquele desinteresse para a aula, para aquele aprendizado, porque o ensino é nem ligado à realidade. Isso te aconteceu mesmo, com a sua experiência, enquanto professor, enquanto encarregado de educação? Isso te comprovou disso? É uma bela questão. Parcialmente, não pode dizer que esta é a realidade que nos tem que encontrar com os alunos nos estabelecimentos de ensino. O que acontece é que uma boa parte dos manuais de ensino é redigido por estrangeiros. Portanto, esta questão que eu dei, fala da realidade, às vezes, está completamente desfasado, que corresponde a essa própria realidade. Por outro lado, há um esforço que é feito neste momento, publica, manuais, publicados por nacionais, mas alguns também, isso que está na sala de aula, alguns dos autores, uns especialistas, estão na própria sala de aula para olhar qual é a realidade que os alunos estão enfrentando. É certo que os alunos agora estão em um ambiente estranho, a seus próprios contextos. Então, te desmotivais um pouco. Isso é o que eu tenho constatado. Por outro lado, também, hoje há muito problema, como dizemos, de concentração. Hoje, quando a criança, ou seja, colocada desde a terra de idade, com telemóvel, com novas tecnologias, especialistas consideram que isto tem dificuldade em concentrar. por um aula de 50 minutos, quando o máximo momento de tempo de concentração é de uns 20 minutos, talvez, ou mais, tem que ir para um aula de 50 minutos, ou um aula de uma hora e meia, ou mesmo um aula de duas horas. Então, isto tem muita dificuldade para ficar dentro daquele contexto de um ambiente totalmente estranho a ser realidade. Pedagoga Cristina Brito, também está partilhado esse ideia ali. O professor Guilherme Lima já avançou? Sim, sim, totalmente, me está a concordar, sim. Porque os manuais, realmente, estão fora de nossa realidade. E, alunos, quando estão chegando ao ensino secundário, se não voltar um bocadinho, não estão a falar um bocadinho de ensino básico. O aluno, quando ele está a sair de ensino básico, o ensino básico, é aquela escola, lá na escola onde é que está a estote, está a conseguir, está num espaço diferente, está a conseguir inovar, está a conseguir colocar em prática a sua criatividade, já no ensino secundário. Infelizmente, acho que tem esse espaço. E a desmotivação está a começar logo de início, quando entrar na aula, e o professor está a começar a cópia, 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 e, geralmente, é coisas que realmente, que estão dentro de realidade, e professores, nesse caso, teriam que mudar de estratégia, mudar de metodologia, para que os alunos, realmente, tenham um bocadinho de motivação na sala de aula. Maneiro, muito bom, não te mostrar, quer dizer, pois, meninos, tem que interessar para a aula, interessar para a escola. Isso. Professores em si, a primeira coisa, ele tem que conhecer esse aluno. Dentro de sala de aula. Nós não temos cerca de 36 alunos na sala, nós não temos que conhecer aquele aluno, nós temos que entender o porquê de ser desmotivação dentro de sala de aula. Quando não entender aquela razão, aí sim, nós vamos trabalhar em cima daquela razão, para não poder trazer a motivação. Então, tudo o professor tem que fazer isso? O certo deveria ser. O professor tem que ter aquele olho clínico, para conhecer todos esses alunos dentro de sala de aula. Isso, minha professora, eu me creio em os alunos motivados. Então, tem que criar estratégias, minha metodologia tem que ser diferente, até para poupar trabalho mesmo para o professor. Guilherme Lima, sim, sim. Sim, sim. Por exemplo, agora no início do ano escolar, para poder motivar aqui os alunos, então, algumas escolas, começou logo com essa série de visitas, esta visita ao espaço escolar, conhecer onde é que isto vai viver. Porque mesmo muitos de nós, adultos, não temos dificuldade em ter um sucesso num ambiente que nos é estranho. Então, são realizadas visitas a todos os espaços escolares, para poder ver como a diferença entre o ensino básico, o ensino secundário, conhecer infraestruturas, conhecer o que a escola te oferece, por exemplo, a questão de biblioteca, livros que podem ler, espaço também de cantina escolar, porque alguns alunos, às vezes, estão com a Paula, sentam a pequena almoço, e, pessoalmente, já tive de levar alunos, por exemplo, para o hospital, porque desmaia, porque diz que tinha comido nada, não é verdade? Então, conhecer também espaço de recriação, onde é que isto pode ter algum momento de lazer, encontrar o que a escola tem de interessante para o próprio aluno, para poder cativar, para sentir que está em casa, na sua escola. Grinha, sim, eu não tenho acompanhado, nos últimos dias, antes da Anletivo começar, várias reivindicações de professores, concretamente sindicatos, falei em nome de professores, sobre procurações, que têm atraso, tudo isso, você diz que pode desmotivar aquele professor a ser um bom profissional, e isso tem reflexo também naquele aluno, ele que te interessou de me dar minhas aulas, ele que te despeja essa matéria, ele é como te mostrei interesse para ele, isso pode ser uma das causas também? Pode acontecer, realmente se o professor está desmotivado, pode desmotivar também o aluno. É certo que a primeira motivação de um professor para tomar a carreira docente não deve ser o próprio salário, tem de sentir uma vocação, um gosto, realmente um prazer de poder ensinar, poder transmitir, de formar novos dirigentes, porque o professor, claro, não estou a saber, é isso que forma os futuros líderes, é isso que forma os nossos governantes, em todas as áreas, então o prazer de transmitir o conhecimento. Mas se o professor, como está a dizer, é a profissão, é a profissão mais velha do mundo, então também deve ter um dos salários mais interessantes, mais cativantes. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho faz um trabalho decente, para o trabalho decente, também deve haver um salário decente. e a professora e pedagoga Cristina Brito, também que é professora, sobre os aspectos, o salário, as reivindicações que estão à volta, de tudo isso, se pode desmotivar o professor para ser um bom profissional, para ele dedicar o poder também para os alunos se desinteressar para aquela aula? Sim, sim. Realmente, o professor, em primeiro lugar, ele tem que estar motivado para poder motivar a ser aluno. e que tu diz reivindicações, é claro que o professor está se sentindo desmotivado. A moda de me dizer, professor, sem professor, que eu tinha mais nenhuma outra profissão. E não está se sentindo que nunca tem um bom salário. Nunca tem um bom salário. E sobrecarga de trabalho também, é tchau. Então, o professor se sente se sentindo desmotivado. Poder desmotivar-lhe dentro da sala de aula, sim. Agora, quando um professor está a trabalhar porque ele tem vocação, nós não estamos a trabalhar porque no final do mês, sim, não tem um salário. Mas existem pessoas que vão dar aula, vão para o professor, ele faz uma formação, ele cativa outra opção, ele participa de concurso de professor. Sim, sim. Esse é o grande problema que eu tenho na escola. Eu tenho professores que têm vocação. Então, quando eu tenho vocação numa profissão, vou ter que trabalhar mesmo é só para trabalhar. Por que eu vou ter que trabalhar? Porque eu vou ter meus contos para pagar no fim do mês, vou precisar daquele salário e vou ter conseguido e aquela diferença é de um professor por vocação e aquele professor é que tem vocação. maneira que poderia ser feita uma motivação para professores, para professores poderem motivar aquele aluno porque a gente quer entrar também naquela parte da família, uma parte da família que é um papel importante, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Só para voltar um pouco à questão anterior, realmente, a questão também do professor num trabalho decente é de ter um que nós chamamos de job safety, segurança no emprego. Porque também o salário depende das condições financeiras que um Estado pode dar. é mais seguro ter um salário ainda que é um pouco mais baixo, mas eu sei que todo fim do mês tem que ter salário do que subir o salário porque tem salários muito melhores, mas como acontece em vários países é ficando e passa três meses, quatro meses ou mais meses sem receber salário. mas a gente tem que compreender que realmente professores merecem um maior salário conforme condições que o país oferece nos administradores, nos gestores. Não há poderem ter outras formas de motivar professores sem servir salário, ou não? Não, não, exatamente. Como não fala... Com outras formas. Exatamente. Por exemplo, tem que falar, por exemplo, professores na C área têm que estar sempre atualizados. Então, dá possibilidade a professores para poder melhorar a C formação na Cis área. porque, como eu quero dizer, por exemplo, pode haver um professor que está lá, mas nessa própria área. Então, se há um processo de formação contínua de seminários que professores podem assistir ou online, hoje não tem novas tecnologias, ou mesmo presenciais para permitir a professores de poder melhorar. Também, o próprio sistema de avaliação do professor, do docente no fim do ano, de dar possibilidade também ao docente de dar a sua contribuição para a sua própria avaliação, de pôr em questão a avaliação que lhe é dar também no fim do ano e de poder contribuir. E também, claro, as progressões também motivam o professor. O que mais, professora Cristina Brito, também, para motivar os professores? Sim, é progressão. O que tem tido realmente, o professor é que tem iniciado toda a aula e nunca tive uma progressão. Aquilo realmente é uma desmotivação total. Acho que de mim já... Já dizemos... o aspecto também de família que é importante, não tem início de ano, letivo, hoje é o primeiro dia da aula, maneira, pais encarregados de educação podem ter uma participação ativa na vida de se educando na escola? Isso. a família, nós não temos que entender que um aluno quando ele está na escola, se ele cativeir aquela participação ativa de pais e de família, dificilmente ele tem sucesso na escola. Tem uma frase que não acaba por pôr lá na escola que está a dizer pais presentes na escola, alunos, pais presentes, pais presentes, alunos, excelentes. E realmente é isso. E não estou já na escola que pais que vão para a escola alunos impecáveis. Agora, pais ativos na escola, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para a escola a cada 15 dias, pelo menos, para saber de ser fit, não só quando direção de te mal, porque quando direção de te mal é porque é algo que acontecer. E de forma ativa ele tem que estar presente na vida daquele aluno na escola, ele tem que saber o que ser fit de estudar na escola até para poder acompanhá-lo. E fazendo isso, não, que a gente também tem problema, eu como encarregada de educação, que eu preciso até chegar no fim do trimestre, fim do ano, para saber que minha fit que a gente vai passar. Mas só para saber de vir na escola é uma forma boa de envolver pais encarregados de educação? Vai lá 15 em 15 dias? Não, não, não. De maneira que pode ser envolvido, de maneira que a escola também pode fazer para envolver pais encarregados de educação? A escola tem projetos, poder elaborar projetos, fazer projetos e atrair pais para a escola. Nunca tem olhado, infelizmente, na escola, atividades para atrair pais para a escola, a não ser para saber desses fit. Não dá alguns exemplos, professor Guilherme Lima, alguns exemplos, de maneira que poder atrair pais para a escola, assim, ser para aquele lá 15 em 15 dias, você que tem aquele compromisso, só vai saber do que aquele aluno vai ser um presente. Fazer escola, para de boa vida também, escola de boa fit, é verdade, sobretudo agora no princípio do ano escolar, então é muito desejável, portanto, ter reuniões, por exemplo, com os pais, os pais. Todos professores? Sim, todos professores, com todos os pais, pode ser, por exemplo, digamos, numa sala como um anfiteatro, mostrar o próprio projeto da escola, porque a escola tem um projeto, não é certo? A curta, a média, a longo termo, de poder interessar nisso, de poder mostrar quais são as datas comemorativas que vamos ter na escola, para os pais poderem participar na elaboração de que os dados comemorativos, como, por exemplo, o dia da escola, que tem os pais bem engajados nos projetos. É um projeto também que as escolas podem ter uma cooperação com outras escolas dentro do país e fora do país, então, pais também poder contribuir para criar um espaço. Então, a escola devia criar um espaço dentro da própria escola, quer dizer, como uma escola de pais, um clube dos pais, que pais podem bem para encontrar, para debater sobre a vida dentro da própria escola e como melhorar suas relações com a direção, com o corpo docente, distante, e saber o que é que se passa por aí. E agora, a partir da cidade da Somada, anotem participação do sociólogo Henrique Varela. A família desempenha um papel principal, primordial na educação de qualquer indivíduo, porque a família funciona como uma verdadeira escola de valores, onde o indivíduo aprende, por exemplo, a tolerância, a disciplina, a responsabilidade, a empatia, a fraternidade, que são valores fundamentais para que o indivíduo possa ter sucesso na escola. Aliada à educação que o indivíduo traz de casa, da família, chegando à escola, vai receber a instrução. A educação mais instrução é que vai preparar o cidadão para a sociedade. Então, a família tem que envolver. E esse envolvimento da família tem que ser uma obrigação, não tem que ser algo que é facultativo, porque, em sendo o pilar, a base e o alicerce do indivíduo, esse pilar, essa base e esse alicerce deve ser um alicerce firme, forte. Assim, o indivíduo terá sempre sucesso ao chegar no sistema de ensino lá na escola. E esse envolvimento significou o quê? Os pais irem à escola para saberem como é que estão os seus educandos, acompanhar os trabalhos em casa? Significa a assunção plena da responsabilidade. A assunção plena da responsabilidade implica o acompanhamento, implica o seguimento. Esse acompanhamento e o seguimento também vai implicar, por exemplo, a participação nas reuniões da escola. As reuniões que os pais encarregados de educação devem participar para saberem das fragilidades, das debilidades e algumas dificuldades que eventualmente esse educando está a passar. Em participando nesse processo de envolvimento, o sucesso será pleno porque tem que haver um acompanhamento entre a família, a escola, a comunidade, tem que estar em sintonia, tem que haver uma complementariedade, a união, a cooperação, a colaboração de todos para o sucesso do ano escolar. E este acompanhamento deve começar desde já? Desde agora e o tempo todo. É um acompanhamento que tem que ser de forma permanente e a família pode ver que tem o pai, tem a mãe, que funcionam como encarregados de educação. A própria palavra mãe mostra a importância da maternidade, o amor e a educação. E a palavra pai, presente, amado incondicionalmente. Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama aconselha, quem ama está sempre perto, está sempre próximo. Programa Sociedade Aberta hoje lhe de falar sobre educação e família. Se quiser participar é só ligar para 594-9714. 594-9714 para o número de telefone, dão um toque e no assistente da produção te entrará em contato. Dá opinião também se pai, encarregado de educação, se é professor também, participar de duas rodas de conversas sobre educação e família. Portanto, Cristina Brito, pedagoga, notivo, sociólogo, Henrique Varela, a partir de somada, ele explica lá, dá-lhe algumas ideias, não está gostado de ouvir também comentários sobre o que é que a socióloga diz a nós. que a gente tem que pegar aquela última frase que quer dizer quem ama cuida, quem ama educa. O que nós temos percebido realmente é que o seu pai abriu um monte de responsabilidade que é de educação, educar se fez, e eles lançaram para a escola. Mas, infelizmente, na escola, nós nunca podemos fazer esse papel de educação. Nós não estamos lá para ensinar o aluno, ensinar matemática, ensinar inglês, mas nós nunca estamos a poder educar, ensinar valores e trabalho da família em casa. E, muitas vezes, o que é que tem que acontecer? Professores, quando estão a iniciar a aula, nós não temos necessidade, às vezes, quando não estou a um aluno com um péssimo comportamento, não tem que paralisar a aula, que é para chamar a atenção. E aí, já não tem que trabalhar, não tem que fazer aquele papel que deveria ser feito na casa. E, quando isso é feito, é claro, aí tem que entrar aquela questão de desmotivação do professor. ou seja, me está ali para ensinar ou me está ali para ensinar valores dentro de sala de aula. Um aluno que pode ir para a sala de aula para um bem ensinado que ele deve respeitar um professor. Isso é algo que tem que ser feito em casa. Pais que até que tem, este abrimão de seis responsabilidades e o resultado que nós também temos é alunos que simplesmente estão chegando no primeiro trimestre. Eles têm que abandonar a escola. Nós não temos ali no programa uma maneira que a gente pode fazer ao contrário para envolver pai também para lembrar aquele de ser papel também. Portanto, Guilherme Lima, algum comentário? Não, acho que o comentário do nosso sociólogo é muito pertinente neste momento. Porque no início deste novo ano letivo, se não deseja realmente ter um sucesso, o próprio sucesso escolar, tem que envolver uma unidade entre as famílias e as escolas. e infelizmente é que os alunos que realmente têm tido um bom resultado na escola, seus pais estão sempre lá. Mas os outros que têm falta, que seus pais são ausentes, realmente são aqueles alunos que têm tendência à fracassar. Então, pais que estão assistindo neste programa, se realmente você está a amar, você cuida do que você coloca neste mundo, então é importante durante este ano ter uma coordenação muito efetiva de visita à escola em todo o tempo para poder saber o que se passa para poder melhor acompanhar o seu educando. O conteúdo escolar está disponível. Pais que quiser, te recorre a ele, te olhar tudo o que se fez ao longo do ano letivo. Te deba ser, enxonote. Às vezes, pais que dizem que têm conhecimento. De maneira que pais encarregados de educação podem ter acesso a conteúdos que estão disponíveis. É verdade. E procurar a escola? Exatamente. É preciso contato com a escola, realmente. Mas, sem contactar a escola, hoje os conteúdos também estão disponíveis em certas páginas da internet. Hoje não tem ferramentas eletrônicas e mesmo pais que têm muito a vontade com a eletrônica, talvez mesmo seus próprios filhos podem ajudar neste acesso à internet e outros para poder desenvolver estes conteúdos. porque é muito importante que o acompanhamento dos pais agora desde o princípio do ano letivo seja feito de uma forma ou de outra ou de forma eletrônica ou de forma presencial e tenha a possibilidade de cada um poder ajudar o seu filho. Cristina Brito também deve ter conhecimento em quadro professora que tem pais que te acompanham esses filhos porque as matérias que te dão nunca te dás hoje acho que a neta lembrar hoje tem menos habilitações de que esses filhos de maneira que fica aquela situação ali que não te torna reforçar ali que a importância de pais estados presentes na escola que a partir do momento que eu te frequento a escola essa parceria entre pai e professor até te facilitar aquele aluno que isso me tem se aquele professor te conhecesse esse professor se aquele pai te conhecesse esse professor é claro que se mesmo sentir dificuldade poder chegar num professor que é para perguntá-lo ou até mesmo ter dúvidas e professores é que te pais é que te conseguir realmente ajudar esses filhos na escola na casa mesmo tchau que se chegar na escola ou mesmo chegar num professor o professor te ajuda sim o problema está em que pais te chegar e modo de me dizer realmente alunos é que tem falta é que os pais te aparecem pais é que te aparecem na escola é pais de alunos é que tem falta é aluno excelente é aluno de pura excelência já te estuda todo dia é aluno de que tem falta aula então pais realmente tem que ter uma outra posição em relação à presença na escola não se saber por exemplo ali de falar da questão de ferramentas através de tecnologias pais podem ter acesso tem aquele sistema que é um sistema integrado de gestão escolar que existe onde é que lá todos os pais podem ter acesso a assiduidade de ser filho saber se ele te faltou ou não saber notas que ele tem mas só que ele tem pais que infelizmente querem saber disso maneira que pais podem saber disso mas e maneira que ele pode ter acesso mesmo saber que por exemplo tenha filho na escola onde vai no portão de nos ilhas já é lá da resistência já é muito atrás já é muito espécie de nota saber se ele tem falta tudo que as informações que ele lançou de lá sim que ele lançou de lá realmente no início do ano letivo quando o pai trabalha na escola explicou que existisse por exemplo um menino que começou a sétimo porque não é básico que tem isso geralmente quando o pai trabalha lá tem um diretor de turma aquele diretor de turma ele é que está à frente daquela turma então no início é passado um código para aquele pai ou para aquele encarregado de educação para sempre que ele precisar saber de seus filhos não importa onde é que ele estiver é só acessar e ele conseguir realmente ter toda essa informação mas de repente não pode ter pais realmente que tu pode ter acesso mas poder tornar voltar para a escola que o diretor de turma também está lá disponível para abrir computador e mostrar tudo falta que esses filhos tem ou tudo nota que esses filhos tem a questão nem não é cis é justamente essa falta de interesse de pais de bala na escola para saber desses filhos mas ele é atualizado sempre ele é atualizado sempre constantemente tem notas lançadas está fazendo um trabalho professor está lançando nota está fazendo segundo trabalho está lançando nota prova também a mesma coisa ou seja se o professor se um encarregado de educação crer realmente estudo em cima do que te passava a ser filho ele está conseguindo através de si mas isso não é só isso ele tem que ir para a escola presencialmente saber com o diretor de turma que maneira que a ser filho está lá atrás sim sim pode avançar professor Guilherme hoje realmente através da plataforma assiste é uma plataforma tecnológica extraordinária pais hoje tem uma ferramenta interessante a partir de casos para acompanhar o desenvolvimento de seus filhos por exemplo uns anos atrás quando nós notávamos a estuda a pessoa te levava para ser livro de ponto na mão hoje quando eu começo a aula aquele sumário já está logo no sistema pais em casa saber qual é o assunto que se educando te dá na escola por exemplo só um facto por exemplo alguns anos atrás numa escola privada um menino vai para a escola seis horas deixa-se a mochila lá ele vai passear mas durante esse tempo houve um corte de luz então um corte de luz agora quando ele vem que não tinha ninguém agora tem que esperar tem que ir luz bem quando ele vem procura onde que o guarda está que ele tem que põe a sua mochila porque se ele leva a sua mochila para casa é que ele te marca a presença hoje não hoje é daí quando o filho vai para a escola se ele falta aquela aula de sete e meia logo está aí no sítio como ele falta ele falta logo tem todo o controle não somente sobre presença assiduidade cada vez que o professor dá um texto ela te lança você anota aquele primeiro texto o professor já tem um conhecimento agora é bom logo no princípio do ano como no princípio do ano com sucesso é bom então depois visitar o diretor de turma ou mesmo algum professor para explicar como o sítio funciona como a Cristina dizia toma aquele código diz pode ter acesso que hoje toda a gente tem um smartphone então pode no lugar de trabalho em qualquer lugar consulta a situação do seu próprio filho e qualquer um pode fazer isso mas isso ali não está a referência a partir do sétimo ano não é? porque CIS que eu te existi para ensinar provavelmente até o sexto ano não é? mesmo saber a partir do sétimo eu te existi CIS CIS me tenho um filho é do oitone ele é de terceira classe inclusive tem? tem então eu te acredito que sim que se ser professor que tal você consultar para não poder chegar lá ser professor eu nunca tenho consultado porque como eu estou sempre na escola então eu tenho um professor no outro estou tudo em sintonia eu te dizer qualquer coisa eu te resolvo logo mas eu te acredito que tem sim agora esse sistema de pais que eu te saber de nota desses filhos porque eles que têm acesso à internet isso é puro desleixo não, querido vai na escola você vai saber lá vai na escola você vai saber tudo o que você quer saber do meu filho você vai ver na escola você tem toda a informação eu acredito que agora o SIS abranja todo o sistema porque agora no fim do ano tinha professor de ensino primário que estava quando tudo este abranja então todo o sistema é bom parece que se eu não me engano agora é a gestão de todo o ensino escolar mas às vezes os pais estão dizendo que vai para a escola você vai saber do filho porque eles que têm tempo a maneira que tu fica isso é verdade para cá tem uma situação que realmente tem alguns pais que trabalham em alguns lugares que trabalham digamos eles que têm tanto vantagem como outros que ganham mais mas te pide licença quando é de ator de turma tem empregados domésticos que trabalham naquela hora portanto se é 10h20 então tem estado mesmo antes de 10h20 para receber porque isto tem poucos minutos que esses patrões te dão portanto é questão de fazer um próprio esforço não é certo neste caso de fazer algum sacrifício pela paz mas isso quer te mostrar por exemplo que pais te mostrar claramente que a escola de seus filhos é nesses prioridades enquanto prioridade já foi de ler esse programa prioridade de pais em casa de educação é zelar para a educação de seus filhos acredito que tem bons pais neste país onde a gente vive mas tem outros pais que realmente tem um pouco de negligência às vezes mesmo nas reuniões com os pais a gente costuma dizer que não tem uns estudantes que é órfãos de pais vivos porque realmente nunca nunca tem esses pais tem um criança por exemplo que estava no ensino secundário estava com bastante dificuldade então o professor dizia não tem que ir em conta de ser pai não tem que fazer alguma coisa por não ir em conta de ser pai então ele teve que fazer mesmo acesso fazer apelo à delegação escolar porque aquela criança que tinha uma concentração na sala de aula era muito agitado não precisava ter algum apoio para dar então ele dizia ser família tem que dar apoio agora então finalmente da delegação eles vão visitar se é casa quando diz com que durante tanto tempo quando diz alguém bem abrir diz mãe da criança desculpa mesmo com roupas interiores que nem que pode escrever e lá de dentro estava tudo uma fumaça que demonstra que realmente que era aluno realmente que tinha condições no seu próprio lar alguns pais realmente fazem muito esforço boa parte dos nossos pais fazem muito esforço para criar boas condições mas tem crianças que estão no ensino que realmente lá no próprio lar que devia servir de inspiração isso que tem que ela põe dentro do próprio lar maneira sim me está gostando de ver Cristina Brito agora também maneira que pais encarregados de educação devem eleger a escola de seus filhos como prioridade professor de me dizer ali que tem por exemplo caso de empregados domésticos mas na lei pessoas têm direito têm direito qualquer coisa se tiver que justificar trazer papel de escola tem que justificar porque ele está lá tem que ir realmente está na lei e pais deviam saber disso na escola quando não estão a fazer encontros sempre não estão a tentar sempre alertar que não importa onde é que isto trabalha isto tem que saber sim desses filhos pedir licença e lá na escola isto dá-lhe um justificativo isto dá-lhe para a escola agora quando isto justifica-se falta isto justifica-se falta pronto a boia se quisesse basta ver desses filhos isto a conseguir agora porque que o seu pai às vezes acaba por negligenciar esta questão do estudo porque isto tem realmente como prioridade o estudo em si na casa que a casa é o ambiente familiar que te ajuda é um aluno que está bem para a escola é que tem mínimas condições de estudo a questão de higiene dentro de sala da aula eu botei claramente todo professor saber quem é o aluno é que tem acompanhamento de pais e o aluno é que tem acompanhamento de pais vou botar a partir do momento que vou estar num grupo de 30 alunos vou até conseguir identificar porque não tem esses olhos que é para olhar aquele menino é que realmente pais acompanhar pais e ser suporte para trás e infelizmente não tem o pai negligenciar essa parte ali sim e nem para não pensar que quando ele negligenciar ele tem que fazer um bom trabalho não porque ele tem que fazer ele grinha assim futuramente ele tem que pagar e quando ele vai pagar ele como eu gostava dizem meus pais vou só te pagar agora em dobro porque um trabalho que não tem que fazer com um menino de 10 anos imagina agora quando ele tiver 20 anos é um menino que estudar é um menino que tem nenhuma formação às vezes cheio de vícios e quem tem que baturar tudo isso é justamente pais porque é bom negligenciar na hora que eu tinha que fazer aquele trabalho ainda TPC é uma forma de levar escola para casa? sim por quê? porque o aluno quando está para a escola às vezes quer saber estudar sempre me está dizendo professora se eu passasse um trabalho de casa tem mesmo um livro para ler é um TPC e quando está a levar aquele TPC para casa é uma forma de sentar para estudar e sempre me está acabando por dizer pais assim eu tenho que saber o que meu filho está aprendendo na escola mesmo se eu nunca sabia nada do que está fazendo dentro da sala da aula vamos conseguir perguntar o que precisou de fazer hoje na escola vou fazer professora alguma pergunta esse é uma forma desse exercício que vou tentar fazer mamofite afinal vou ter que interesse no que ele está fazendo na escola e TPC passar sempre TPC que é uma forma assim de aluno estudar e não só pais também poder ajudar ajudando vou poder ajudar só pelo fato de fiscalizar infelizmente os meninos não têm que fiscalizar é certo concordo plenamente com a colega Cristina sobre o trabalho de casa de aluno alguma ocupação fora do tempo de escola mas hoje também tem outras alternativas não é certo Cristina por exemplo hoje poder pedir um aluno por exemplo um firme por exemplo de debater sobre que firme fazer uma crítica sobre que firme poder pedir fazer um pesquisa um relator de leitura dar um termo para pesquisar um livro para ler para poder fazer um relatório por exemplo no liceo de gerolim além do próprio trabalho de casa fazer alguns projetos de intercâmbio com outras escolas mesmo estrangeiro em que alunos de mesmo nível fazer a pesquisa sobre o mesmo assunto e então com a ajuda dos pais em reeducação depois de um ano escolar que esteve de trabalhar juntos fazer trabalhos de investigação depois que os alunos de França passam uma semana ali em São Vicente e que os alunos de São Vicente também passam uma semana lá na França então este é o manhã também de motivos a fazer pesquisa e melhorar a sua formação pessoal e mais opções que tem para levar a escola para casa levar a escola para casa mais opção para além do TPC para além do TPC e para além de todas as atividades que o Jimmy já disse o que mais não pode maneira que a escola pode envolver a comunidade também porque às vezes a escola fica lá na comunidade mas a escola ele é um edifício que está lá ele quer fazer nada que é para trazer a própria comunidade para dentro da escola ou levar a escola para dentro da comunidade também a própria escola lá onde ele está implantado então ele deve colaborar quais que são as verdadeiras necessidades daquela comunidade como é que a comunidade deve viver qual é que é esse meio de vida como é que as famílias conseguir sobreviver e se necessário fazer algum projeto de desenvolvimento social da comunidade onde ele está inserido ou a nível por exemplo da cultura a escola pode fazer muito para desenvolver cultura naquela região mesmo também para instruir os pais por exemplo o Dair fala por exemplo de pais que podem ser analfabetos então pode ter algum projeto de alfabetização que ele pode fazer e outros projetos mesmo para melhorar por exemplo o espaço físico da comunidade onde a escola se encontra e já notei um telespectador na linha é Cátia da zona de Bosque João Débora ali de São Centro boa tarde Cátia boa tarde Cátia não está gostada vou partilhar mas hoje talvez vou a experiência enquanto mãe em que rádio educação se vai precisar ter uma associação lá de Bosque João Débora primeiro talvez explicar a nós nesse período do ano letivo o que é que a associação deve fazer para a comunidade de Bosque João Débora poder aproximar da escola desses filhos que diz família primeiramente nós o que é que nós o que é que nós não crê em termos de associação é que nós unidos ter acesso à escola porque lhe de Bosque João Débora não tem certas dificuldades como que está a dizer toda gente mas do que não tem reparado em mim do que não tem reparado ali lhe tem certas dificuldades e em termos de nós crianças não saber que tem direito à escola às vezes a mãe diz nunca estou indo na escola nunca tenho um taxa nunca tenho um caderno nunca tenho condições mas se não vejo os pais por exemplo já me trataram em mim minha mãe minha mãe e minha pai para mim que eu podia ter um filho ir para a escola porquê muito bem um exemplo que eu tive a opção de dizer vou ter um caderno vou poder dar um quem é filho que está para a escola que eu quero ter um caderno que eu quero ter um pasto ou seja lá nunca pude comprar um bato moda é o que o senhor estava a te dizer me dá-te acompanhar porquê se vou é analfabético mas vou que eu quero um bom filho de ser analfabético porque mais tempo vou te esperar vou que é analfabético mas agora vou dizer nunca tenho trabalho nunca tenho nada nunca porquê nunca tenho escola nunca tenho habitações sim então nós fiz é nós base da manhã então moda já me te referi li de boas de jones virem as boas de jones ali tem que eu que praticamente dizer porque pronto nunca põe o filho em escola nunca põe o filho para a escola nunca põe a escola porque eu nunca tenho condições mãe pai encarregado de educação não criar condições não mandando os filhos para a escola Katia explica-nos de maneira por exemplo de uma associação comunitária ou de outra comunidade de maneira que por exemplo nesse início do ano ele ativo eles vão te incentivar que os outros pais por exemplo acompanhem esses filhos vão para a escola vai saber 10 está tudo a par do que é que tem que acontecer na escola nós a parte da associação é para que a luta já vem começar nós temos um trabalho já mais intenso para bem saber claro rapaz mim a parte de mim o que é que eu estou dizendo meus colegas que é mãe não me tiver não vai esperar nos filhos na escola é nisso a hoje a hoje não vai levar minha filha na escola pela primeira vez vou ficar super contente até me mencionar então já me referi pessoas debaixo de junebra mesmo tinha mãe o modo que a professora estava a te dizer já me vai ficar contente de modo alguns pais também vão levar esses filhos na escola então não tem uma tarefa grinha assim não tem mesmo uma tarefa em termos de associação com os pais porque não saber que às vezes mãe ou pai trabalham seus filhos na escola é só pelo primeiro dia da aula uma hora que eles história dá para dizer pais às vezes só aos no fim da ano vou querer vou ficar vou ficar vou ficar vou ficar não vou ter que ser um pai ausente presente no caso né presente desculpa na vida da Bofite não sabendo ter um educatório uma pessoa que educa a Bofite na escola mas o modo que a senhora está a te dizer o professor está a te dizer não vou ter que respeitar o professor porque não sabe nem se referir no bode de onde é tem um irmão que às vezes não estou ficando espiando Bofite vou ler Bofite vou ter que correr a responsabilidade de Bofite não nem assim minhas aneliativas de dar tudo minha contribuída para nós que a mãe estamos a nos estudos não pôr cima de nós meninos para não ter um aneliativo excelente acompanhar que nós gestores que nós professores para nós dar nossos filhos inclusive já me falou de uma dona vinha da LDSOS porque é que nós parecemos mais esperto o que é que eu tenho que fazer então a partir de manhã já estou começando o nosso trabalho a espiar o que é que nós podemos fazer os pais dizemos assim diz o menino que eu não creio e ambos os meninos vão para a escola e o menino te danha com outro vídeo sempre com poder está bom? Cátia nós agradecemos a presença ali no programa Sociedade Aberta e obrigado a nós nós agradecemos a participação da Cátia portanto da Associação Comunitária de Boja e João Debra Rabirinha de Boja e João Debra ali na São Centro e me está gostado ouvir comentários ali da pedagoga primeiro sobre o que quer dizer ali a nossa telespectadora Cátia que participou ali do programa interessante esse encarregado de educação me senti que ele realmente é uma mãe que está preocupada quer olhar seu filho na escola e não só outros meninos também ao redor dela o que eu quero dizer Grinha é o seguinte um aluno quando ele estava para a escola se o pai está achando aquele menino que ele estava a repetir que ele estava a reprovar é no terceiro trimestre não o menino quando ele estava para a escola ele estava a manifestar que ele estava a repetir logo naqueles primeiros dias porquê? porque ele é um menino que ele estava a faltar a aula ele é um menino que está totalmente desinteressado dentro da sala de aula é um menino que está a trabalhar é um menino que está a fazer absolutamente nada e no entanto ele estava para a escola o ano todo porque o professor que até conseguia encontrar um encarregado de educação para avisá-lo tomar cuidado que é bom filho que até assiste a aula não teve caso na escola de pais que alunos de sétimo pais que estava para a reunião do oitavo ano oitavo que estava para a reunião de décimo ano tive um caso de um aluno enquanto que ele estava na sétima e aí eu vou te perguntar onde é que se estivesse encarregado de educação então nunca ele estive na escola ele estava na escola só que nunca ele sei de sétimo não nunca pais vai para a escola ah não pais uma hora de se encarregado de educação dizia vai um verso e acho que ele vai aparecer mais na escola ou seja imaginar que um aluno minha filha está a levar uma nota de primeiro trimestre que ele vai conferir na escola é facilmente altera a nota de prova me terá 10 negativo me terá posto de positivo me terá em encarregado de educação e ele está a ficar contente realmente ele quer conferir o avô tem que conferir o que que o meu filho está a fazer se realmente ele está a falar a verdade e pais estão a pecar nesse sentido que vai para a escola para saber o que que seus filhos estão a fazer anelativo como só hoje é necessário tanto pais encarregados de educação escola também explica a crianças é que entrará hoje na escola para a primeira vez que já está lá já está com os homens também que nada na vida é fácil tudo é feito é esforço ou seja para passar é necessário estudar Oliveira é isso mesmo é preciso explicar a criança que realmente o que os pais conseguiam até agora foi feito com muito sacrifício não é certo então o próprio estudante deve saber que nada se consegue de graça há que transpirar há que fazer algum esforço há que ter um sonho na vida como Martin Luther King dizia I have a dream tem que ter um sonho na vida e para atingir aquele sonho tem que ser disposto a fazer qualquer sacrifício trabalho duro como a dona Cátia gosta muito de ser intervenção não é certo logo agora no princípio criar bons hábitos não somente acompanhar o aluno agora no princípio mas como um social que também é confirmado sempre durante todo o ano não é verdade nada se consegue de graça e não esquece esse programa ali não utiliza da pessoa diz exemplo dá-se empurrão que é necessário conseguir agora exatamente ali para janeiro fevereiro não é agora agora que é para começar por exemplo uma das vezes professores não estão a dizer não aluno ele quer saber ali ele quer estar ali direito ou ele está ali ele quer entender porque ele tem aquele hábito também na casa por isso que a família tem esse papel ali ou não sim, sim é por isso e é importante também para eles criarem esses filhos de uma rotina aquela rotina diária aquele filho ele tem que saber ele tem que ter a hora de estudar os dois de sentar de determinar aquela hora chegar àquela hora eles tem que desligar tudo por isso que tem que criar um ambiente um ambiente agradável onde é que aquele aluno realmente vai estudar agora quando pais querem fazer isso pais te deixam para aquele aluno decidir infelizmente aquela idade que está essa idade que os meninos estão que podem decidir não é que tem que decidir para eles porque eles querem atitude ao futuro não é então cabe a pais criar que os meninos não rotina e essa rotina é justamente para organizar suas vidas para ficar desorientado na escola nunca sabia o que tem que fazer a grinha assim imagina só que um aluno de sétimo é que vai estudar de manhã pais têm a capacidade de deixar aquele menino para dormir meia-noite porque ele tinha que fazer um bocado de coisa o menino é que tinha que ir estudar levantar sete para ir para a escola ele tem que dormir sete até para a mente poder descansar até para ele relaxar para o dia para ele ter iniciar ano para iniciar escola com muita energia pais que te observar isso e não te tem com certeza alunos na sala sete e meia até dormir professor Guilherme Lima só para terminar não está gostado dizer hoje pronto é um professor aposentado já tem muita experiência de vida também maneira que é possível por exemplo família e escola formar uma equipa pesada letiva ser um sucesso mesmo exatamente é possível famílias e escolas realmente unem num objetivo de um lado os próprios pais devem ensinar não somente pelo procedimento mas também pelo exemplo eu quero falar há pouco da questão de leitura subjetivo mas é importante portanto que em casa se crie o hábito de leitura que as pessoas poderem ler junto estudar junto que os conteúdos que é estudado na escola que na própria família também isso pode ser discutido e encontrar algum ponto de interesse estudar por exemplo sobre constelações talvez se pais podem subir de noite na terraça quem tem um terraço onde é que está a ursa maior em verdade alguma constelação não é certo se estudam um pouco de geografia falam um pouco de que os países onde se encontra o Burkina Faso fazer algum texto em casa qual é que o capital do Burkina Faso ou dos países assim para pais poderem realmente integrar e também para pais poderem visitar a escola regularmente participar nas datas comemorativas saber o que acontece dentro do espaço escolar e transferi-lo para o próprio lar porque o lar realmente é a primeira escola da criança agradecer a presença da professora aposentada Guilherme Lima também pai engregado de educação e também da Cristina Brito enquanto pedagoga também professora e muito desejado sobre tudo um excelente ano letivo e sucesso na vida pessoal também e hoje ali no programa Sociedade Aberta notivo litoiar para envolvimento de família na escola pode olhar esse programa ali nas redes sociais e que os outros programas também que ficam disponíveis na página da RTC não te voltaste todos juntos agora é próximo segunda-feira dia 26 noto texto olhe de falar sobre o papel da família e de escola na prevenção de suicídio para encerrar esse mês de setembro que é considerado mês de setembro setembro amarelo tendo em conta a prevenção de suicídio que é um assunto que vale a pena e deve ser falado tanto na casa na família na escola e também na sociedade noto a terminar moda que não começar não desejar primeiro um excelente ano letivo para toda a gente noto a terminar que na igreja que não tivão não tivão